Oi, eu sou Patrícia Ormarte, da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Noirulhos. Estamos aqui no programa Café com a Câmara. Nosso convidado de hoje é o senhor Cícero Mossoró. Boa tarde, Mossoró. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, amigos da página da Café com a Câmara. É uma honra falar no programa de vocês e estamos aí para contribuir com a pergunta, desde que traga benefício para a nossa cidade. Mossoró, para as pessoas, acho que todo mundo que é de barulho já te conhece, mas assim, para quem não te conhece, você é da área do transporte, está na cidade há quanto tempo? Conta só um pouquinho, que tem gente um pouquinho mais nova que de repente ainda não conhece todo o trabalho que você tem aí feito pela cidade. Verdade. Verdade. Foi jovem que tem 17 anos, sabe da história nossa. Eu moro em Guarulhos, está 40, mudei para cá em 76, 44 anos. Eu estou na área do transporte. Quando o transporte de Guarulhos era ruim, eu comecei com táxi. Isso foi de 79 para 80. Olha que faz tempo, hein? Faz tempo. De 79 para 80, eu comecei a trabalhar com táxi e fazia lotação da Estação Armênia, para o CECAP e o centro de Guarulhos, outra atividade. Sim. E depois, sou fundador do bairro Jardim São Beními, mudei para lá em janeiro, via 5 de janeiro de 76, e o transporte de Guarulhos era muito ruim. Eu trabalhava em São Paulo, nessa luta. Ainda é, né? É, e naquela época era pior, ainda porque a Dutra era uma pista só. Você ficava instalado no trânsito marginal para chegar em Guarulhos, 3 horas, 2,5, 2 horas. Agora você fica uma hora, uma hora e pouca. Aquela época era bem pior. Sim. E foi aí que eu comecei a trabalhar com táxi. Quando foi em 96, aparecia aquele carro asiático, que se chamava Besta. Sim. Aí começamos a fazer lotação com as Bestrinhas, depois veio Sobito, depois veio a Distrito da MET. Aí virei Pirueiro em 76. Aí começou a luta contra a gente. Os empresários pagaram a polícia para aprender. E aí começamos, tiramos o sindicato em 97. Eu sou atuante no sindicato em 97. Não fui presidente em 97, vim presidente em 99. Aí fiquei até 2004. Aí fiquei quatro anos fora, porque eu fui tratada por política. Aí fiquei oito anos fora, voltei de novo. Estou licenciado por questão da política. Na política. Eleitoral, mas eu estou como presidente eleito até 2022. E estou aí no transporte, para quem não me conhece, eu estou na luta do transporte há muito tempo. A gente tem, como você viu aí, mais de 30 anos. Verão de 40 anos do transporte. De transporte. Só que os jovens sabem disso. Olha, eu já tive 72 anos. E 40 foi em cima do transporte. E na cidade de Guarulhos, né? Na cidade de Guarulhos. Na cidade de Guarulhos, eu trabalhava em São Paulo durante o dia. E à noite eu fazia lotação de manhã a 6 e à noite para Guarulhos. Entendi. E aí fiquei nessa aqui até mostrar as locações. E, Moçoró, você estava saindo para prefeito. Você tinha a sua proposta de ser um pré-candidato a prefeito. E, de repente, você não saiu. O que aconteceu? O que você pode contar para a gente? Porque ninguém entendeu direito o que aconteceu até agora, né? Pois é, Patrícia. Para quem não conhece a Polícia e quem conhece o Fábio, que os partidos... É uma empresa que... Os cidadãos... A pessoa ligada à Polícia queria... É uma empresa para obter lucro. E esse cara não tem compromisso, mas nem tamanho dele. Só com dinheiro. E o PMN é um desses partidos. Do pequeno, mas presidente, vagabundo. Falo vagabundo porque é pessoa que dá palavras. E eu ainda disse para ele, olha, eu estou do transporte. E quando eu botar meu projeto na rua, os empresários de ônibus vão vir para cima para tirar minha legenda. Ele falou, não, não tem problema, mas a gente tomou umas de palavras. Tá bom. E tem um ano e pouco falando de política, tratando minha pré-campanha a prefeitos. Monsora, conta... Conta um pouquinho esse projeto que você tem, que é muito interessante, que foi também um problema. Como que é esse projeto que você tem para trazer para Guarulhos, que vai ser uma inovação, que de repente o pessoal não conhece? Pois é. O projeto é simples. É só ter pessoas com compromisso. Existe uma lei do Vale Transporte, é a lei federal, do Sarney, que todos os empregadores têm que dar a passagem para o empregado. e descontar 6%. E esse dinheiro hoje é recadrado por uma associação ligada, chama-se Guarupaz, ligado aos empresários de ônibus, e ela dá um calote na cidade de 20 milhões. Segundo o IBGE, de 2018, Guarulhos tinha... Vai ser mais agora, porque o Bolsonaro deu 250 mil empregos no país. e não foi diferente a cinco anos. Ninguém perdeu o emprego aqui. Então, Guarulhos tinha 324 mil, 160 e 7 carteiras registradas. Você coloca 9 reais por dia, dá 81 milhões por mês. É pouquinho, né? Esse dinheiro vai para Guarupaz. E você sabe quanto que gastam no sistema? 55 milhões. Sobra 25 milhões, 26 milhões por mês. Não, Mossoró, a gente não sabe. A gente não sabe porque esse sistema nunca foi publicado. Tanto que a gente entrou várias vezes para pedir. Você sabe por quê, Patrícia? Porque tem um monte de vereador vagabundo que não fiscaliza o governo, vai lá comissionado para fechar os olhos. Então, os últimos governantes, os últimos prefeitos, começou do Eloy Pietá, fez acordo com os empresários, começou o acordo com o Jovinho. O Nefetálio não tinha acordo com os empresários. Não tinha. Por isso que ele criou os perueiros. Entrou o Jovinho, fez acordo com os empresários. O que aconteceu? O Jovinho revogou o decreto dos perueiros na época, em 99. Se nós não tivéssemos fechado a cidade 54 vezes, não teria voltado o sistema. Graças a uma luta do sindicato junto com as lideranças, fechou a cidade, o Jovinho não teve outro jeito. Ele não estava no momento político bom, ele estava como o prefeito provisório, que ele era vice e o Nefetálio estava naquele processo. E ele viu que ia perder o jogo, abriu. Aí entrou o Eloy Pietá, mais de um vagabundo, fez acordo com os empresários, levava o dinheiro mensal. Não foi diferente que o Sebastião Almeida a outro vagabundo e levava um fim todo mês e não é diferente do prefeito atual. Tanto que a gente não tem acesso, né? A passagem cara manda no sistema e não deixa ninguém entrar. O monopólio total. Exato. E só antes aparecer alguém para derrubar isso, né? Sim. E o teu projeto é justamente Aí, Patrícia, vem a grande sábio. Sim. Para fazer esse projeto, primeira coisa, me interdoa os seus ouvintes da sua página que eu vou falar um palavrão. Não, pode falar. Para fazer esse projeto, tem que ter aquilo rosto. Aliás, vamos direto. Taca o rosto. porque senão não tem os empresários de ônibus. Tem que ter contagem. Ameaça a matar. E eu não estou nem aí com esses vagabundos. Eu conversei com o Rodrigo Tavares e ele topou. Nós vamos derrubar essas empresas de ônibus que exploram a cidade e vamos criar 1.200 empresários da cidade. cada um com um ônibus só. Você entra no seu computador, abre uma empresa e vai concorrer uma vaga de um ônibus. É o que nós vamos fazer. Criar 1.200 empresários da cidade que vai ganhar em torno de 50 mil por um cada ônibus e nós vamos votar o cimiteiro Eiro. Vai votar 200 vans ganhando 25 mil por mês. Ou seja, nós vamos gastar em torno de 55, 60 milhões por mês no transporte. Ainda vai sobrar mais de 5 milhões para a gente gastar com pontos de ônibus, com aplicativos de primeiro mundo e além disso criar corredores para os grupos tentarem chegar mais rápido no seu destino e a ideia nossa é de fazer junto com o Rodrigo de Tavari, era a minha ideia o Rodrigo de Tavari, nós fazer duplicar a Juscelino com o Bicep, fazer o viaduto por cima do trevo do Banco do Certo, ligando esse viaduto a Papa João Paulo, trazer a duplicação até aqui no CECAP, ligando a Trancredo Neve e assim chegando no centro de Guarulhos, ligando a Melviara porque você vai ter uma ligação do Pimenta à Vila Galvão para fazer em 40 minutos com o corredor de óleos. Isso vai facilitar a vida do povo de não pagar passagem, de andar em veículo com ar-condicionado que é o principal, carros novos sem pagar um centavo porque aí sim nós vamos ter uma cidade de primeiro mundo. De primeiro mundo, é. Um país de primeiro mundo é carro que se chama carro de passeio. O nosso carro que é comprado para trabalhar hoje, nós vamos usar ele para passear. Para trabalhar nós vamos ter transporte público de graça e não vai sair um centavo do copo público. Para isso tem que tirar os vagabundos dos empresários e botar a Secretaria de Transporte, criar um fundo de transporte, passar uma lei na Câmara de Série Agoz para obrigar a empresa a comprar porque o transporte e o prefeito tem todos os poderes para o transporte da cidade. As empresas pagarem o fundo de transporte e a gente dá o transporte para os funcionários dele e para a população não pagar mais nada à população. Ou seja, com esse fundo de 300 mil pessoas vai ajudar mais um milhão e cem sem transporte. Você vê como esse dinheiro ia embora com esses vagabundos, esses empresários com aval dos governantes, dos prefeitos. E o Buche não é diferente do Buche que é a Código que é Roberto. E me diz uma coisa, Moçoró, agora que a gente já sabe do projeto, o que aconteceu no partido? Você apresentou o projeto, você queria sair para prefeito, você explicou que você precisava do apoio e aí o que aconteceu? Porque a gente sabe que você não é de voltar atrás, né? Então não foi você que voltou atrás. O partido vendeu as que teve força dos empresários. A Fran Corrêa comprou o partido. Mas como assim ela comprou? não me deu a legenda. Um jogo sujo, a maior sujeira da face da terra. Essa senhora não merece a água que ela bebe. A população do Iguarulhos não tem que dar um voto para essa mulher chamada Fran Corrêa. Foi uma das maiores pessoas que eu conheci até hoje. Já o gatuz o sonho dela é ser prefeita de Iguarulhos não para ajudar o povo, para deixar de pagar os seus impostos que ela tem 370 e poucos processos de execução porque ela não paga o imposto para a cidade e ela quer ser prefeita da cidade e ela não gosta de pobre e vai carregar a maldição. Nenhum milionário conseguiu ser prefeita de Iguarulhos. Porque esse cara que acha que o povo é Zé Polvinho, que o povo vai ter que pagar aliás, a conta dela e fazer o que ele precisa, não, 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 não. O povo tem sabedoria, ela vai na comunidade abraçar os pobres, chega dentro do carro e passa álcool no corpo. Esse tipo de gente que tem nobre da pessoa não merece o respeito de que Deus Deus sabe de tudo. Deus não respeita essas pessoas. Eu gosto do povo, gosto do cheiro do povo, não moro na comunidade, mas já morei. Saí da comunidade, mas a comunidade não saiu de mim. É diferente da Fran Correia, né? E ela, criada desse de ouro, que é que o pobre se fruga, né? Bolsonaro, você entrou contra a Fran, você tem como provar que ela tentou comprar, existe um processo contra ela nesse momento, você conseguiu provar? Bom, Patrícia, é o seguinte, eu entrei com o processo, eu acredito que essa semana vai sair do espaço, eu não tenho como provar que ela comprou o partido, porque é baixo de pano, mas eu tenho como provar que o presidente municipal do partido, da providora, o Israel, oferecendo 40 mil para cada três candidatos, saiu do apoio do motoró para apoiar a Fran, para no dia da convenção ela ter a maioria. Mas ele deu azar porque para quem conhece de política é o seguinte, quem conhece, você conhece, e você já teve sindicato, associação, etc., quando você chama uma convenção ou uma assembleia, você solta um edital, e o edital ele diz a falta do dia, do assunto que fala qual você chamou. e a convenção do partido, a lei eleitoral determina que todo partido tem que soltar um edital para a militância escolher se o partido vai apoiar alguém ou vai ter o seu sócio candidato. E, chegando lá no dia da convenção, bom, primeiro teve dois erros, foi feito um edital com a convenção num dia 10, se não me engano, e a outra para o dia 15. Isso já para confundir a cabeça dos militares, dos filiados. E, chegando lá no dia 15, na hora da abertura do trabalho, que era 18 horas, aliás, as 20 dias, era 18 horas, da 18 a 20. O que é que o presidente teria que ter feito? Ter aberto o trabalho, compor a mesa com o presidente ou com o mesário, feita a leitura do edital, dizendo a programação do dia, e, assim, começar seus trabalhos. Ele fez tudo o contrário. Eu estive lá com os advogados, pessoas me orientando, dizendo, não vai para a briga, deixa eles errar, porque tem uma lei maior para pegar eles, que é a justiça eleitoral. Eu deixei, ele abriu o trabalho, virou as costas, a padrinha foi embora, e a gente filmando tudo. Então, tudo isso que aconteceu de errado, a justiça eleitoral já tem conhecimento e o processo falado. eu tenho quase certeza que se o juiz for correto, ele vai combinar a convenção, aí os candidatos do partido não podem ser candidatos, e ainda eu pedindo que, como a Fran Correia tinha botado uma fata lá, já parabenizando os candidatos pelo apoio a ela, pela convenção junto com ela, ela antecipou e mexeu com a cabeça das pessoas. Eu pedi também a impugnação da chapa do PSDB, e se eu conseguir impugnar a Fran Correia, eu já posso sair na rua gritando e dizendo, eu já posso dizer agora que Deus existe, mas aí eu vou gritar mais forte ainda, porque seria uma coisa mais impressionante que poderia acontecer na política de Guarulhos. Eu tenho certeza que não vai ficar assim. E, Monsoral, não é a primeira vez que a gente vê isso lá no PSDB, porque a gente teve outro empresário que também tomou atitudes ruins, botou a metade para o partido para fora, então é uma coisa que o PSDB daqui de Guarulhos deveria tomar um certo cuidado quem ele coloca lá que não seja outro ditador, porque a gente já tirou um e agora entra outra pessoa que não é assim que se joga na política, tem que se jogar um pouco mais limpo. Isso é uma prática da política velha. Exato. Os empresários do Guarulhos, quando eu falo que eles vão carregar a maldição de não ter eleito na final, acham que isso mete errado. O Marquésio já tem visto, o Carlos Roberto já tem visto e agora ela está fazendo a mesma prática. As pessoas acham que comprando partido e liderança ganha eleição. O povo, quando não tinha essa maquininha que está na sua mão, a máquina de, a mídia digital que você não paga nada para ouvir e não paga nada para dar a sua opinião. Exato. É diferente da mídia que a gente vê da imprensa que a gente televisada e escrita, que esses caras dão a opinião dele e você não tem o direito de dar a sua. Exato. E por isso que a grande vida está perdendo o espaço e hoje a rede social está dominando. tanto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no próprio YouTube. Ou seja, toda essa vida você chega no mundo até em tempo real. Então, as pessoas têm mais informação. Agora, esse tipo de polícia suja, o pessoal vê. Todo mundo que me ligou, a maioria das pessoas que me ligaram, só lidaram a mim no dia da convenção, porque eu acabei de ir para a delegacia porque os caras subiram com a minha pista para mim não concorrer. Jogos sujos de vagabundo, de pessoas que não têm, não merecem um pingo de receio. Mas o povo ficou solidário a mim e a França Corrêa só perdeu com isso. E o processo está no TRE? Está. Está. Foi entrado no prazo certo. Eles têm agora até o dia de fevereiro para julgar. Certo. Então, até o dia 15 de fevereiro. Eu acredito que está essa semana o julgamento e se o juiz não der a favor da gente, vou recorrer porque aí ele está provando que não é verdadeiro. Então, você pode ter certeza que isso pode acontecer também, né? É? Infelizmente, a gente sabe que isso pode acontecer também, né? Pode. Na polícia, tudo pode acontecer. É. As malas chegam. Exato. E quando as malas chegam, é dóbio, né? É, exato. Aí não existe justiça, vem só o resultado da mala, né? É, isso é triste, mas já tem no nosso país. Sim. Moçorão, então, fica o convite aqui, apenas sair a sentença para a gente voltar a fazer outra entrevista e você mostrar o resultado. E agora, falando um pouquinho desse novo parceiro teu, ele é bem diferente, né? Ele escuta, ele deixa as pessoas falarem, né? Ele é um pouquinho diferente. O Rodrigo Tavares, o Rodrigo Tavares, um cara, bom, para terminar aquela parte lá, assim que saiu o resultado, eu vou te ligar e você pode baixar uma nova entrevista que eu estarei passando tudo o que aconteceu, a forma de parte do juiz e o processo. E é a questão do Rodrigo Tavares, é um cara diferenciado, preparado, bolsonarista e vem com uma política diferente, não é com a política de comprar votos e nem fazer os seus candidatos a vereador, ir para a rua, fazer bolsa de urna e comprar votos. A ideia aqui é chamar os bolsonaristas de Guarulhos, que não é pouco, é em torno de 40% dos eleitores da cidade já estão botando a lista. Então, eu tenho certeza que nós, se fizer um trabalho legal, nós vamos estar no segundo turno e no segundo turno nós ganhamos essa eleição. Eu não tenho dúvida disso. Aí já pensou o Rodrigo, prefeito de Guarulhos, a gente abrindo o nosso espaço, porque ele vai ter que comprou o governo dele e vai ter que uma pessoa obrigada a ele. E eu quero e espero que esteja junto para fazer parte deste grupo aí. Eu tenho certeza que a cidade de Guarulhos vai ganhar muito com isso. É, Guarulhos merece. Guarulhos está um pouco abandonada, né? Guarulhos é uma cidade que merece e tem dinheiro para fazer as coisas, é só usar direito. A cidade rica arrecada quase 5 bilhões por ano de arrecadação, não é uma cidade pobre, é a 13ª cidade do país. Ou seja, nós temos muita cidade rica para fazer pelo Guarulhos e Guarulhos com o poder atenditivo dela na questão de recargação do fim da cidade, era para ser uma cidade de primeiro mundo. Infelizmente, a gente está com a gente por falta de governantes que eu quero, mas nós vamos tentar mudar isso aí. Com certeza. Moçara, como todo meio de comunicação, eu tenho que deixar aqui aberto se alguém quiser responder alguma coisa tua, mas eu também deixo aberto para você que se a pessoa falar alguma coisa que você possa voltar e se defender, né? Mas eu deixo aberto porque se alguém me ligar e pedir a pessoa vai poder falar, mas a gente deixa aberto para você se defender. Tá bom. Moçara, eu queria, a gente já está encerrando aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo de Guarulhos que mora aqui, você sabe que o povo sofre, levanta cedo, usa ônibus, enfim, você conhece Guarulhos muito bem, então, que mensagem você deixaria para eles, né? Eu deixaria uma mensagem de alerta que nós não pudemos, Guarulhos pagar para as pessoas mal informadas, o eleitor Guarulhos vá para as urnas, mas vá consciente, não venha dar um voto, vote para correr sem for lá comprar um voto, vote ser um voto consciente e voto em pessoas que têm compromisso com a cidade, tanto para vereador como para prefeito, porque se a gente tiver 34 vereador cobrando para o prefeito, projeto para a saúde, para a educação, para a habitação, eu tenho certeza para o transporte, para criar mais emprego para a cidade, eu tenho certeza que Guarulhos pode crescer mais, então eu vou deixar uma mensagem bem clara, que em primeiro lugar os Guarulhos, usa a mensagem do Bolsonaro, Deus acima de tudo, que seja Deus em primeiro lugar, seja patriota e ame sua família, que aí sim nós vamos fazer uma família Guarulhos, porque Guarulhos é um ameotrópico que torna-se um condomínio, se o governo errar todos nós pagamos a conta, é isso, mandar um forte abraço para todos vocês e principalmente os que acompanham a sua página e dizem a sua exposição para responder as perguntas que tiver e dizer para todos os Guarulhos vamos com honestidade a gente muda essa cidade, forte abraço Deus abençoe, obrigado pelo impacto Patrícia, gostei muito e eu vi você e não sabia que você tinha esse potencial, você fez a segunda correta, fez com convicção do que você quer para a cidade, parabéns, não sabia que você tinha esse dó de jornalista dentro de você. Muito obrigada Moçoró, muito obrigada pela entrevista, pelo que você acabou de falar de mim, eu te agradeço muito e um forte abraço para você e espero que logo você tenha aí um resultado muito bom para você e que junto com o Rodrigo vocês cheguem lá. Amém, obrigado, obrigado a todos vocês. Estou encerrando aqui mais um programa Café com a Câmara, Obrigada.